Serviço Saúde do município Manufarri enfrenta problema, menos carreta ambulância ou dificulta processo transferência paciente-cirã. Diretora Serviço Saúde do município Manufarri, Florencia Tilman, Corte Rial, Ateten. Ambulância NB SNAEM fornece avaria. Serviço Saúde oferece falha. Ambulância multifunção, bebê avaria roto. Serviço Saúde utiliza uma carreta operacional de Diretora Ujane para o paciente. Ambulância NB SNAEM é uma carreta operacional de Diretora Ujane para o paciente. A gente tem que ter uma transferência. A gente tem que ter uma emergência. A gente tem que ter uma internamento popular. A gente tem que ter uma transferência. A gente tem que ter uma emergência. Conaba Mora Sira, Florencia, informa. Mora SNAEM resiste a asliu com infecção respiratória no diarreia. A gente tem que ter uma emergência. O que é que a gente vai fazer, é que a gente vai declarar uma alfa, mas a gente vai fazer isso, mas a gente vai sentir que a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. Agora, a gente vai fazer isso. Administrador Municipio Manufagi, Arantes e Jacques Sarmento, antes de apelar para a comunidade Sira, atuaria estilo morris-ho-igiene, não é a do que se mora Sira. O Serviço Saúde Manufagi continua a promoção de saúde participativa para a comunidade Cadasuco, no aldeia, atuaria do Okan, o que se mora Sira-NB, afeta alteração climática. O Serviço Manufagi, Mariano Martins, RTTL.